E aí, pessoal, vamos voltar, vamos fechar aí a nossa... Hoje, definitivamente, hoje é o nosso último encontro. Hoje, vamos dar uma olhada em mais alguns detalhezinhos aqui, só para a gente relembrar. E aquilo que eu falei, eu já pedi no começo, hoje, já pedi ao longo das aulas, vou pedir de novo. Gente, não tem segredo, viu? Não tem segredo passar na prova, ter uma nota apta a classificá-los dentre os aprovados. Não tem segredo. É simplesmente o quê? Repetição. Estava até conversando aqui em intervalo, estava lembrando. Eu brinco, isso é igual futebol. O cara fala assim, nossa, fulano bate falta tão bem. Pois é, porque fulano, com certeza, deve bater 700 faltas todos os dias enquanto ele está treinando. Estudar é a mesma coisa. Você lê 700 vezes aquilo, a hora que o cara cobrar o texto, você vai... Já li isso. Pá, está aqui. Pá, está aqui. Pá, está aqui. Não tem segredo. É repetição. Só que é repetição mesmo. Infelizmente, é repetição da repetição da repetição. Não tem caminho, não tem... Vamos dizer assim, a gente passa os atalhos, passa os macetes, essas coisas, mas não tem como fugir. Os senhores têm que repetir aí ao máximo a leitura. Todo momento é momento de revisar. E, preferencialmente, não deixar passar muito. Como assim? Igual a gente teve aqui essas revisões espaçadas. Vamos imaginar, por exemplo, daqui a três semanas, daqui a três semanas, estaria no momento ideal para que vocês o quê? Vocês pegassem a Constituição de novo e, ó, dá uma lida de novo em tudo aquilo que a gente abordou na sala. Dá uma lida. A gente já estudou com calma, já revisamos, estamos revisando de novo. Aí vai ser a vez de vocês fazerem a revisão, lendo pelo menos a cada três semanas, até quando tiver uma proximidade do edital, vocês intercalarem, encurtando, junto, obviamente, com as outras matérias, que eu sei que os senhores têm um monte de outras disciplinas. Gente, vamos lá. Daqui, eu quero relembrar com vocês alguns dispositivos relacionados à Direito Penal. E quero passar, relembrando no quadro, inclusive, nós fizemos isso, mas eu vou fazer novamente, aqueles mandados de criminalização, referentes a racismo, crimes hediondos. Vamos passar uma versãozinha resumida, mas vamos relembrar no quadro juntos. Bom, primeiro, as disposições relacionadas à Direito Penal que a gente encontra na Constituição Federal. A clássica, clássica, o princípio da legalidade, que também está lá no Código Penal, mas que está aqui na Constituição Federal, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação, Legal. Essa é a legalidade penal. Aqui, o que eu quero que vocês se lembrem é que está escrito lei. Exige lei no sentido formal da palavra para você criminalizar condutas. Não dá para você meter por medida provisória você criar um crime. Então, o presidente não pode meter uma medida provisória criando crime, um decreto criando crime. Aqui, está falando o quê? Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, para você tipificar algo como crime, você tem que fazer ele por meio de lei em sentido formal. Ou seja, o legislativo tem que aprovar e depois vai estar lá sujeito à sanção ao veto do presidente. Mas, assim, tem que passar pelo crivo do poder legislativo. É por lei em sentido formal. E lembra, a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. E aí, lembra que para beneficiar o réu, ela sempre retroage. Se já tinha questão de prova, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, desde que ele não seja reincidente. Está escrito isso? Não, não está. Então, está errado. Mas vai beneficiar o réu até se o réu estiver preso porque ele cometeu 100 latrocínios? Se for o caso de se encaixar o benefício para ele, vai. Ponto. Então, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Aqui, eu sei que aqui já é mais direito penal, mas vale até lembrar os senhores. Se a lei penal, depois, ela considerar que algo não é mais crime, quem está preso por aquele crime vai para a rua. Abolite o criminis. Se a lei considera que aquilo não é mais crime, quem foi preso por aquilo vai ser solto. Não vai ter direito à indenização nem nada disso, obviamente. Por quê? Porque ele estava preso porque naquele momento em que cometeu aquela conduta era crime. Mas se deixou de ser, está liberado. Então, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, e não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia e combinação legal. Isso é o clássico do direito penal. Depois, a Constituição ainda fala que a lei punirá qualquer discriminação não atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. E aí sim, ela vai trazer para a gente três incisos na sequência que falam exatamente sobre punir discriminações que atentam a direitos e liberdades fundamentais. O primeiro é o racismo. Depois nós temos a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. E depois nós temos o CH3T. É isso que eu quero lembrar aqui com vocês. Eu quero lembrar com vocês o que a Constituição fala sobre o racismo. Sobre o racismo, a Constituição deixa claro para a gente. Primeiro, lembra do Rzinho de racismo? Lembra que racismo vai estar sujeito a reclusão. Então, já tem a ordem da Constituição para o legislador. Legisla, faz a lei, e faz uma lei considerando o racismo o quê? Um crime cuja pena seja reclusão. E racismo, nos termos da Constituição, também será o quê? Inafiançável e imprescritível. Então, racismo é inafiançável e imprescritível. Certo? Certo. Aí, a Constituição traz... Não está na ordem da Constituição. A gente vai saltar um inciso aqui e depois a gente volta. Ela fala que também é inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados. Grupos estes, que podem ser civis ou militares, tanto faz. mas é a ação de grupos armados contra a ordem constitucional ou contra o Estado democrático. Nós estamos falando dos crimes de lesa pátria. O clássico exemplo são os crimes de lesa pátria. Quando um grupo armado, por exemplo, civil ou militar, ele tenta o quê? Tenta separar um pedaço do Brasil, por exemplo. Isso é um clássico exemplo dessa circunstância. O que eu quero que vocês lembrem é que a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, isso, de acordo com a Constituição, também será inafiançável e imprescritível. Daqui, o macete que vocês têm que levar para a prova é que a ração são duas palavras, ração, racismo e ação de grupos armados, duas consequências. inafiançável mais imprescritível. O racismo e a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático serão crimes e serão crimes inafiançáveis e imprescritíveis. E ainda lembra que no caso do racismo nós temos a previsão de pena de reclusão. Voltando, nós temos que colocar aqui no quadro o CH3T. Vocês lembram do CH3T? Como assim CH3T, professor? O CH3T. O CH é dos crimes hediondos. Então, crimes hediondos. E os 3Ts? Os 3Ts estão ali. Tortura, tráfico e terrorismo. Então, os 3Ts. Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. Estes daqui, os crimes hediondos, o tráfico, a tortura e o terrorismo. Estes daqui, eu quero que vocês lembrem da associação com os 3Ts. Os 3Ts, 3 consequências para ele. Eles serão também inafiançáveis, serão insuscetíveis de graça e insuscetíveis de anistia. Lembrando que não está escrito na Constituição que não comportam um indulto. Mas, vocês estudam isso em direito penal, o indulto não deixa de ser uma forma de anistiar. Então, assim, também não pode indulto. Se perguntar, pode ter indulto para eles? Indulto presidencial? Não, não pode. Mas, não precisa aparecer, por quê? Porque o texto da Constituição não fala. Vamos deixar o indulto como uma subespécie de anistia. Então, não cabe fiança, é insuscetível da concessão de graça e é insuscetível da anis, anistia. Vamos deixar o indulto como uma subespécie dentro deles. Três consequências, certo? Certo. O que mais? Três pessoas respondem. Respondem. Mandante. Responde executor. E responde aqueles que se omitirem. Obviamente que a Constituição deixa de ser salvo. Aqueles que podendo evitá-los se omitirem. Então, aquele que se omite podendo evitar. Certo. Entendemos. Tem que decorar esse daqui, professor? Tem que decorar. Tá? Tem que decorar. É mais um daqueles que eu vou falar assim, essa altura do campeonato já deveria estar decorado. Tranquilo, né? Racismo, inafiançável, imprescritível, sujeito a pena de reclusão, a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, inafiançável e imprescindível. Crimes hediondos, tortura, tráfico e terrorismo, por sua vez, inafiançáveis, sem graça, sem anistia. E respondendo por eles, mandantes e executores e aqueles que podendo evitar se omitirem. Tudo certo, né? Tranquilo, professor. Então, vamos embora. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser nos termos da lei estendidas aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio. Lembra disso. Nenhuma pena passa da pessoa do condenado. Não dá para passar. Ah, o cara morreu, faltava condenado há 10 anos. Morreu. Falta com 5. Falta 5. Chama o filho para ficar 5 anos preso. Não, não tem o mínimo cabimento um negócio desse, né? Aqui, as penas que, dentre outras, estão previstas na Constituição, privação, restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, esse daqui é que eu falei para vocês, para vocês lembrarem. Lembra que a própria Constituição preconiza a possibilidade da aplicação de pena de suspensão ou interdição de direitos. Nós estamos falando do clássico exemplo do quê? Crimes cometidos na condução de veículo automotor que vão levar o quê? A suspensão do direito de diri? Gir. Tá? Clássico exemplo. Já vamos para o próximo. Esse aqui, nós já passamos os macetes para vocês. No Brasil, lembra lá da pena do casamento, né? O macete do casamento. Então, não haverá pena de morte salvo em caso de guerra declarada, pena de caráter perpétuo, pena de trabalhos forçados, pena de banimento e penas cru. É isso. Foi daqui que eu tirei aquele mnemônico, né? Ah, eu achei que você tinha inventado essas coisas. Eu inventei o mnemônico, mas eu tirei, obviamente, da onde? Do texto da Constituição Federal que veda essas penas aqui no artigo 5º. Olha só, esses próximos aqui, tem alguns que eu acho interessante a gente relembrar aqui juntos. Olha só. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Além disso, é assegurado aos presos o respeito e a integridade física e moral. Lembra da seguinte ideia. Quando o cara está preso, o fato dele estar preso não afasta a sua condição de ser o quê? O humano. O humano. Então, a individualização da pena e o respeito à integridade física e moral são previstos expressamente na Constituição Federal de 88. Além disso, as presidiárias devem ter asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Até aqui, super tranquilo. Esse próximo aqui, eu acho interessante a gente lembrar no quadro de alguns detalhes. diz respeito à extradição. E o que eu quero que vocês lembrem da extradição? Vamos fazer um cantinho aqui para a gente. Eu quero que vocês lembrem que estamos falando do quê, professor? Estamos falando de extradição. Extradição. Aqui, nesse caso, a extradição que a gente está falando é o Brasil mandar alguém que fez cagada em algum lugar, mandar esse alguém para outro país. É disso que nós estamos falando. Que para a Constituição o que importa é essa situação. A situação do Brasil pedir para outro país mandar alguém para cá, foge da Constituição Federal. Então, nós estamos falando do cara que faz cagada, alguém pede para o Brasil para que mande para longe. Então, está bom. Então, está. Olha só. Sobre a extradição. O que eu quero que vocês se lembrem? Brasileiro nato não extradita. Brasileiro nato não pode ser extraditado. A única coisa que pode acontecer é o brasileiro nato deixar de ser brasileiro, virar estrangeiro, aí tudo bem. Mas assim, brasileiro nato enquanto for brasileiro nato não pode ser extraditado. A gente não precisa estudar nacionalidade propriamente dita porque não faz parte da emenda de vocês. Agora, o brasileiro naturalizado esse depende. Por que depende? que o brasileiro naturalizado depende do momento em que ele se naturalizou. Então, aqui é o momento da sua naturalização. Certo? Certo. Ele pode ser extraditado no caso de crime comum cometido antes da naturalização mas não crime comum cometido após a naturalização e ele pode ser extraditado ou comprovado envolvimento com tráfico. O tráfico tanto faz. Se ele se envolveu com o tráfico depois de se naturalizar brasileiro, ele também pode ser extraditado. Agora, crime comum só pode ser extraditado se ele tiver cometido esse crime comum antes de se naturalizar brasileiro. E lembre-se que de qualquer forma o Brasil não extradita ninguém por crime político ou de opinião. É o que está lá na Constituição Federal, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Belezinha, né? Super tranquilo, professor. Vamos embora, então. Vamos para a frente. Olha só. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Além disso, aos litigantes, tanto em processo judicial quanto processo administrativo e aos acusados em geral, são assegurados contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. O que é para lembrar disso? PAD. Tício, policial militar, está respondendo ao PAD. É correto afirmar que no PAD não há ampla defesa e contraditório? Certo ou errado? Errado, super errado, ultra errado, hiper errado, mais errado do que nunca. Tem ampla defesa e contraditório, tanto na justiça quanto na esfera administrativa. Sempre que você estiver sendo acusado de algo é assegurado a você o quê? Contraditório e ampla defesa. Não é só na justiça. Tudo. Lembra ainda que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. prova ilícita não pode ser utilizada para condenar as pessoas. Ponto. A prova ilícita só pode ser utilizada eventualmente para fins de absolvição. Mas para condenar não pode. Clássico exemplo. Envolve até a inviolabilidade das nossas comunicações. Tem um julgado famoso. Imaginem os senhores vocês dão uma abordagem. O telefone do cara toca. Aí vocês falam assim igual a namorada de vocês ou o namorado de vocês às vezes pode querer falar o telefone toca e aí ele fala assim ou ela fala assim coloca no viva voz. Atende aí e coloca no viva voz para ver quem é. Aí na abordagem o cara vai lá e fala coloca no viva voz aí que está te ligando. Aí coloca no viva voz o cara fala assim e aí você não vem porra a droga está toda aqui já e você não chegou cheio de corpo para enterrar seu corno você não chega. Pois é. Aí a polícia chega junto para ajudar a enterrar e pegar arrumar a droga e levar tudo embora prendida. Pois é. Sabe qual é o problema? O problema é que ter colocado ter obrigado o cara a colocar o celular no viva voz ali no começo é o quê? E? Listo. Por quê? Porque equipara-se a uma interceptação telefônica e interceptação telefônica exige decisão judicial. Então vai apreender a droga e não vai óbvio que não vai devolver a droga para o cara. Agora essa prova que levou vai ser o quê? I? Lista. Tá? Se não tiver aí obviamente algo absolutamente independente alguma prova absolutamente independente para condená-lo nesse caso não vai rolar a condenação. Por quê? Porque são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Teve um julgado famoso também além desse do viva voz teve um julgado famoso no ano passado sobre WhatsApp Web. As autoridades policiais estavam utilizando bastante o WhatsApp Web fazia o espelhamento do celular do investigado fazer o espelhamento via WhatsApp Web a justiça falou que não é uma prova admissível porque primeiro que ela não tem limitação temporal que é o que prevê na lei e segundo porque o agente pode inserir informações enquanto ele está com o WhatsApp Web ele mesmo o agente mesmo pode enviar a mensagem como se fosse o próprio interlocutor. Então afastou típico exemplo aquelas provas da lei são o quê? Lícitas. O processo penal vocês estudam ainda mais mas lembre-se são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Presunção de inocência ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado de sentença penal com dematória. É isso que está na Constituição e é isso que é para vocês lembrarem. Lembrem-se ainda que o Supremo Tribunal Federal entendeu no ano passado que a presunção de inocência impede o quê? O cumprimento antecipado o cumprimento provisório da pena. Por quê? Porque a Constituição fala que ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado de sentença penal condenatória. E o Código Penal fala que você só pode ser preso após decisão transitada em julgado ou então aquela famosa prisão cautelar. A prisão cautelar continua valendo. Eu até brinco uma das maiores críticas do ano passado era quando saiu a decisão do Supremo um monte de gente que tinha aquelas correntes na internet. E agora vai soltar o cara que cometeu sem estupro ele vai ficar em liberdade. Não, não vai. Porque esse cara estava preso desde o começo da investigação ficou preso durante o processo inteiro e ele vai continuar preso. Porque essa é uma prisão cautelar. O que o Supremo afastou é o quê? É o cumprimento provisório da pena. Então lembra cumprimento provisório da pena não dá para ter por força da presunção de inocência. Agora cautelar quando o cara traz risco para a sociedade etc. Essa aí pode ser aplicável desde o primeiro momento. Belezinha? Então tá. Vamos seguir aqui adiante. Olha esse aqui de baixo. Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente salvo nos casos de transgressão militar ou crime militar propriamente definido em lei. Então lembra regra geral prisão é só o quê? Em flagrante ou por ordem judicial. Essa é a regra geral para as prisões aqui no nosso país. Flagrante delito ou ordem judicial. Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Vamos lá. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso e o preso será informado de seus direitos entre os quais o de permanecer calado. Isso eu contei para vocês na aula. Isso é um aviso de Miranda. Chama aviso de Miranda. Isso é se vocês jogarem conversa fora e puxar assunto. O aviso de Miranda. Por quê? Porque nos Estados Unidos uma moça chamada Miranda obviamente há muitos anos atrás ela foi presa e aí não falaram para ela que ela tinha o direito de permanecer calada e ela acabou falando demais quando foi presa e aí eles usaram aquilo para condená-la e não pode. Por quê? Porque ela deveria ter sido alertada que tudo que ela falasse poderia ser utilizado contra ela no tribunal. Então tem que informar o direito de permanecer calado sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Afinal de contas o nosso sistema processual preconiza o quê? Que ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si? mesmo. É o que eu sempre brinco o celular de vocês tocou lá cônjuge perguntou quem está ligando? Qual a resposta? Ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si? Mesmo. E não precisa explicar né? Depois vocês me falam se deu certo. Vamos lá. Próximos incisos que eu acho importante. Bom, o próximo inciso que eu acho importante está aqui embaixo é típico de direito constitucional. Não haverá prisão civil por dívida salvo a do responsável pela lenda de implemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. O que é para fazer? Que eu já falei na primeira aula lá na primeira aula não. Isso aqui já foi lá pela terceira. Mas o que eu falei para vocês? Risca isso. Súmula vinculante número 25. No Brasil só tem prisão civil do devedor de alimentos. É vedada prisão civil qualquer que seja a modalidade de depósito. Depositário judicial depositário extrajudicial não pode ser preso por dívida. A única dívida que autoriza prisão no país é o que? É a dívida do devedor de alimentos. Menos. Esse cara vai preso. E por que esse cara vai preso? Nós vamos aproveitar esse momento para inserir na nossa revisão o artigo 5º parágrafo 3º da Constituição. Vamos fazer uma comparação. O artigo 5º parágrafo 3º faz parte da emenda de vocês. Então vamos fazer uma comparação do artigo 5º parágrafo 3º com uma outra situação que dá a resposta da súmula vinculante que vai vai desencadear como resposta a súmula vinculante. Nós vamos chegar na origem dessa súmula vinculante número 25. Então tá. O que o artigo 5º parágrafo 3º fala? Do que a gente vai conversar aqui rapidinho que nós vamos relembrar? O artigo 5º parágrafo 3º que não nasceu com a Constituição de 88 não. Isso aqui foi inserido pela emenda constitucional 45 em 2004. Ele fala de um rito qualificado para incorporação de tratados internacionais de direitos humanos. E vocês têm que decorar o artigo 5º parágrafo 3º. O artigo 5º parágrafo 3º ele fala o quê? Ele fala aqui tratados internacionais de direitos humanos submetidos ao rito qualificado ou seja aprovados por 3 quintos dos membros em 2 turnos em cada cada casa do Congresso Nacional esses tratados internacionais de direitos humanos aprovados por 3 quintos dois turnos em cada casa do Congresso Nacional esses daqui serão equivalentes às emendas constitucionais. esses tratados internacionais de direitos humanos aprovados por 3 quintos dos membros por no mínimo 3 quintos dos membros em 2 turnos em cada casa do Congresso 2 turnos na Câmara 2 turnos no Senado no mínimo 3 quintos de aprovação cada uma das votações esses tratados serão equivalentes às emendas constitucionais. O que significa dizer que naquela pirâmide normativa de Hans Kelsen onde a Constituição Federal está no topo e abaixo dela estão as leis infraconstitucionais nós vamos detalhar todas aqui não é o nosso objetivo no momento mas esse daqui vai ficar aqui junto com a Constituição. já tem exemplo disso já tem exemplo tem 3 aqui nós temos Convenção de Nova York mais o seu protocolo facultativo parece 1 mas são 2 então Convenção de Nova York mais o seu protocolo facultativo diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência e nós temos o terceiro já que a convenção e o protocolo são 2 diplomas distintos nós temos o terceiro que é lá o tratado de Marrakech tratado de Marrakech que diz respeito a acessibilidade condições de leitura vou botar aqui acessibilidade para pessoas com deficiência visual esses 3 aqui no Brasil vocês podem imprimir e pregar juntinho com a Constituição porque eles tem status de emenda constitucional mas eu não entendi porra nenhuma do porquê que você começou a falar disso se a gente estava falando da prisão do depositário infiel eu vim falar disso sabe por quê porque e antes da emenda tem tratado internacional de direitos humanos que é anterior a emenda 45 claro a maioria inclusive e aí vamos entender que se essa daqui é a posição número 1 dos tratados internacionais de direitos humanos que sejam submetidos a esse rito qualificado aqui nós também temos outra e a outra é uma posição construída pelo supremo tribunal federal que diz respeito a tratados de direitos humanos que sejam o quê antes da emenda constitucional 45 ou seja tratados de direitos humanos não submetidos ao rito qualificado são tratados que não foram aprovados por esse rito de no mínimo três quintos dois trunos em cada casa do congresso esses tratados de direitos humanos aqui o supremo tribunal federal quando foi analisar a possibilidade da prisão ou não do depositário infiel o supremo tribunal federal falou que esses tratados aqui eles têm status hierárquico supra legal o que significa dizer que esses outros tratados de direitos humanos aqui eles estão aqui supra legal é isso é acima da lei e abaixo da cons instituição o maior exemplo disso é o caso que desencadeou a súmula vinculante envolve o famoso pacto de São José da Costa Rica pacto de São José da Costa Rica no seu artigo sétimo item sete que lá é item não é inciso artigo sétimo item sete e é em cardinal não é romano ele veda a prisão do depositário na verdade ele fala o que? fala que só pode ter prisão por dívida no caso do devedor de alimentos ou seja ele está implicitamente vedando a prisão do depositário e aqui é o que desencadeou o entendimento do Supremo Tribunal Federal que foi parar na súmula vinculante número 25 que é aquela que a gente chegou ali então o que eu quero que vocês lembrem tratados de direitos humanos eles podem ter natureza supra legal caso sejam tratados anteriores a emenda constitucional 45 para fins de prova lembra do pacto de São José da Costa Rica lembra da vedação lá a prisão do depositário que é proibida não obstante esteja ali a previsão ainda aparece na constituição mas vocês podem riscá-la praticamente e lembra do texto do artigo 5º do parágrafo 3º tratados internacionais de direitos humanos aprovados por 3 quintos dois turnos em cada casa do congresso serão equivalentes às emendas constitucionais já vi examinador perguntando se tem já tem tratado sobre esse já tem tratado tá ou alguma alternativa nesse sentido pelo menos lembra disso e por incrível que pareça que eu quero que vocês tomem mais cuidado sabe o que é lembra de confirmar que está escrito tratados internacionais de direitos humanos porque uma porrada de banca examinadora faz uma maldade assim tremenda coloca tratados internacionais aprovados por 3 quintos dois turnos em cada casa do congresso serão equivalentes à emenda constitucional tá certo que eu falei não tá errado porque tratado internacional que não envolva direitos humanos pode ser aprovado por 5 quintos em 10 turnos que não será equivalente à emenda constitucional então não é qualquer tratado internacional é só tratado internacional de direitos humanos que pode ser submetido ao rito qualificado previsto no artigo 5º parágrafo 3º belezinha entendemos agora porque que eu fiz essa pausa né pra fazer essa ligação e eu falo pra vocês o artigo 5º parágrafo 3º é assim clássico de tudo quanto é prova tudo quanto é prova cobra ele pode aparecer o texto frio dele a gente estudou até mais do que precisava eu diria mas o texto do artigo 5º parágrafo 3º vocês tem que conhecer tá então vamos lá vamos seguir aqui adiante tá aqui o que eu quero que vocês lembrem tá fora da ordem da constituição esse aqui é o último inciso também foi inserido pela emenda 45 não tá ali mas é pela emenda 45 a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados razoável duração do processo e meios que garantam a celeridade de sua tramitação só quero que vocês lembrem que isso existe na constituição que está lá tá está previsto na constituição federal o direito fundamental a razoável duração do processo então é só isso que é pra lembrar a constituição federal consagra expressamente o direito fundamental a razoável duração do processo certo? certo consagra expressamente tá lá tá não tem segredo aí tá o que eu quero que vocês tomem cuidado com alguns detalhezinhos eu vou colocar aqui até atrás de mim mesmo olha só a constituição fala pra gente que para todos vocês lembram disso para todos é 0800 na faixa habeas corpus habeas data e os atos necessários ao exercício da cidadania como votar realizar a biometria etc isso é gratuito para todo mundo tenha você muito dinheiro ou pouco habeas corpus habeas data e os atos necessários ao exercício da cidadania serão gratuitos então tá mas depois a constituição vai lá e fala assim para os reconhecidamente pobres vai ser 0800 duas coisas registro civil de nascimento e a certidão de óbito óbito olha que bonzinha a constituição ao reconhecidamente pobre é assegurado a gratuidade do que? de nascer e morrer tá basicamente é isso que a constituição tá falando então aos reconhecidamente pobres podem nascer e morrer que é grátis tá casar já paga né casar é tão ruim que você tem que pagar pra casar não tem como ser grátis brincadeira o professor está falando mal de casamento brincadeira eu sempre falo casamento é igual piscina gelada primeiro besta pula e fala pros outros pularem que a água tá boa entendemos esse lembra ainda que assegurado todo mundo não tá aqui né mas lembra que também para todos aí no caso a constituição fala independente do pagamento de taxas né para todos se assegura direito de petição e direito de obtenção de ser certidão também independente do pagamento de taxas belezinha belezinha vamos para remédios constitucionais vamos lá remédios constitucionais desta vez nós não vamos passar no quadro porque nós já passamos mais de uma vez no quadro remédios constitucionais falamos de jurisprudência então hoje nessa de hoje nós vamos só relembrar aqui juntos alguns detalhes tá sobre todos os remédios constitucionais bom primeiro deles o mais famoso de todos hábeas corpus hábeas corpus a matriz das liberdades né hábeas corpus tutela o que tutela nossa liberdade de locomoção nosso direito ambulatorial de ir e vir isso que é tutelado pelo hábeas corpus por isso que a gente chama ele de matriz das liberdades ele tutela nossa liberdade de locomoção certo certo então tá a constituição fala sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder quando a constituição fala isso sobre o hábeas corpus a gente tem que interpretar o que que o hábeas corpus pode ser preventivo ou repressivo pode ser preventivo ameaçado de sofrer violência e pode ser repressivo quando já está sofrendo a violência na liberdade de locomoção a gente acabou de falar que o hábeas corpus é o que? gratuito a constituição não tá falando mas o hábeas corpus não precisa nem de advogado não exige capacidade postulatória para que se faça uso para que se impetre hábeas corpus nossa então é gratuito sim gratuito e não exige capacidade postulatória quem pode entrar com hábeas corpus qualquer pessoa nós botamos no quadro aquela vez qualquer pessoa pessoa física pessoa jurídica menor estrangeiro louco incapaz o que for qualquer pessoa pode impetrar hábeas corpus o que eu quero que vocês se lembrem é que assim qualquer pessoa pode entrar inclusive o próprio paciente apora para a pessoa que está sofrendo a violência ou ameaçada pode entrar mas lembrem-se o paciente a gente vai adotar uma postura um pouquinho mais restritiva paciente só pessoas físicas porque só pessoas físicas podem sofrer violência ou coação e sua liberdade de lô como são o que leva a seguinte conclusão pessoa jurídica pode impetrar meus corpus desde que o faça em favor de pessoa física por quê? porque a pessoa jurídica por si só não tem como ela ser presa tem como você prender uma empresa não tem a empresa tem como ela sofrer restrição na liberdade de locomoção não por quê? porque ela não se locomove você já viram empresas se locomovendo? já viram? lá no parque de manhã estou aqui fazendo um cooper com o McDonald's fazendo uma corrida com o McDonald's não vai então não dá para colocar ela ali mas vocês podem vocês conseguem imaginar por exemplo imagina um dos senhores foi preso fez cagada foi preso o rim não está em boas condições para pagar os meus honorários e aí uma empresa vai lá e oferece de repente lá que concursos falam assim poxa ele era tão bom aluno vai lá professor faz o habeas corpus dele eu entrando então lá uma pessoa jurídica impetrando o habeas corpus em favor de uma pessoa física isso pode? isso pode tá beleza? beleza aí eu ainda falei para vocês de mais uma coisa na nossa aula eu falei que regra geral quem comete essa ilegalidade ou abuso de poder que viola nossa liberdade de locomoção regra geral é uma autoridade pública né um delegado que prendeu em flagrante não comunicou o juiz não comunicou ninguém né ordenou fez uma prisão ali um juiz que mandou prender sem ter fundamento para prisão enfim tá mas lembre-se particular também pode figurar no polo passivo particular pode cometer ilegalidade que ofende a liberdade de locomoção e eu falei para vocês tomem cuidado com isso porque aqui em Mato Grosso adora banca examinadora adora falar isso que o particular pode figurar no polo passivo do habeas corpus pode tá caiu na prova de agente penitenciário por exemplo a gente sempre usa isso como exemplo caiu lá na prova de AGPEN daqui do estado tá então pode o clássico exemplo é o que a pessoa que é internada contra a sua vontade em uma clínica particular de reabilitação tá violando sua liberdade de locomoção e é um ato de particular é cabível a habeas corpus esse é o clássico exemplo lá nas nossas aulas eu ainda citei outros exemplos como por exemplo a hospital né o cara que tá no hospital já tá bom pode sair o hospital não libera e citei ainda o cara que tá lá na fazenda né o dono da fazenda retém ele ali não libera sua documentação mantém a vigilância extensiva etc além do fazendeiro que tá cometendo um crime também pode ser objeto de habeas corpus pra poder liberar ele independentemente da investigação sobre as ilegalidades no habeas corpus eu já vou antecipar vai ter lá na frente que a gente chegar no 142 vai ter mas assim eu já vou me antecipar e quero que vocês se lembrem o que não cabe habeas corpus contra punição disciplinar militar essa é a regra do 142 lá na frente não cabe habeas corpus contra punição disciplinar militar isso é o que tá escrito se aparecer só isso tá certo tá certo mas e se aparecer assim não cabe habeas corpus contra punição disciplinar militar salvo flagrante ilegalidade tá certo também tá certo isso não tá escrito na constituição mas tá certo é a jurisprudência então lembra não cabe habeas corpus contra punição disciplinar militar salvo flagrante ilegalidade o que é uma flagrante ilegalidade professor uma punição disciplinar militar proferida por alguém que não detém a competência para fazê-lo por exemplo esse é o clássico exemplo punição disciplinar militar proferida por autoridade incompetente é um caso de flagrante ilegalidade mas beleza regra geral então o que não cabe habeas corpus contra punição disciplinar militar outros exemplos que eu dei em sala não cabe habeas corpus quando o crime envolve só pena de multa porque pena de multa não tem como ela atrapalhar a nossa liberdade de locomoção tá esse foi outro exemplo que eu dei suficiente já pra prova de vocês né pra essa revisão aqui já está suficiente qualquer coisa depois vocês voltam lá na aula a gente fez um quadro completo né de habeas corpus habeas data se o habeas corpus a associação é liberdade de locomoção o habeas data a associação é o que é informações pessoais dados e informações pessoais do impetrante tá e o que que você quer né como assim informações pessoais professor são informações pessoais do impetrante que elas estão presentes em bancos de dados de entidade governamental ou banco de dados de caráter público qual é o grande exemplo de um banco de dados de caráter público por exemplo que tem informações pessoais de entidade governamental é fácil de entidade governamental eu cito aqui pra vocês conta corrente fiscal da CFAZ eu cito aqui as informações dos recursos humanos das mais diversas esferas administrativas tá SAD de ficha finance tudo isso agora banco de dados de caráter público que seja privado mas que tenha caráter público começa com a letra S ninguém gosta de tá Serasa SPC esse é o típico exemplo de um banco de dados o que? de caráter público e o habeas data é pra que? o habeas data é pra você conhecer ou retificar as informações pessoais que ali se encontram então o seu objetivo é o conhecimento ou a retificação desses dados tá lembra que o habeas data é 0800 é gratuito mas o habeas data no entanto exige capacidade postulatória ou seja você precisa de adivogado pra impetrar o habeas data e o habeas data é só pra informações pessoais e lembrem-se que o habeas data exige o que? comprovação da inércia ou da recusa administrativa então você tem que comprovar que você tentou obter aquelas informações e não foram fornecidas pra mim sobre o habeas data a maior pegadinha que eu teria que eu falaria para os senhores tomarem cuidado olha aqui no quadro quando a gente falou em certidão vamos imaginar Tício policial militar deseja obter uma certidão para fins de averbação na previdência sei lá Tício deseja obter uma certidão chegou na repartição competente e Mévio que lá estava falou assim Tício você é feio não vou te dar e agora Tício faz o que? Tício faz habeas data não quando nega direito de certidão não é habeas data negou direito de certidão é mandado de segurança grava essa habeas data é para conhecer informações ou para retificar se negou direito de certidão negou direito líquido é certo negou direito líquido é certo o resultado está aqui mandado de segurança lembra do mandato de segurança lembra que eu falei para vocês lembra da letra S S do que? de escol líquida e certa direito líquido e certo lembra do S porque o mandato de segurança é subsidiário direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data se couber habeas corpus ou habeas data vai ser um dos dois então o mandato de segurança fica na sobra subsidiário na sobra direito líquido e certo quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público mandado de segurança é para lembrar o que? líquido e certo não amparado por HC ou HD e o que? o responsável pela ilegalidade é autoridade coatora tem que ser uma autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público qual é o clássico exemplo disso? banca examinadora de concurso a banca examinadora de concurso é um agente de pessoa jurídica que está no exercício de atribuições do poder público tá eu não sei por que tenho um certo receio para a prova de vocês com relação a esse próximo mandato de segurança coletivo por eu ter esse receio nós vamos relembrar aqui no quadro quem pode entrar com mandato de segurança coletivo tá esse daqui a gente tem eu não sei por que né a gente tem um sentimento de que isso pode aparecer na prova de vocês então vamos relembrar aqui né quem que tem legitimidade para o mandato de segurança coletivo então olha lá mandato de segurança coletivo certo certo legitimidade quem pode entrar então tá vamos lá primeira coisa legitimidade de partido político só que aí nós vamos botar assim bem grande o que tá ali ó partido político com representação no congresso nacional nacional com representação no congresso nacional e o que é ter representação no congresso nacional ter representação no congresso nacional significa isso significa ter no mínimo um senador ou eu vou botar até de outra cor ou não é e ou no mínimo um deputado federal então grava lá mandato de segurança coletivo quem pode entrar partido político com representação no congresso nacional o que significa o que significa que ele tem que ter no mínimo um senador ou no mínimo um deputado federal e se tiver os dois professor se tiver os dois tá sobrando porra é lógico que pode isso aqui é o mínimo no mínimo um senador ou no mínimo um deputado federal se tiver três de cada se tiver três de cada tá sobrando mais do que nunca que pode tá o que eu quero que vocês tomem cuidado o examinador esquecer dessa parte de azul que é o que ele mais faz ele coloca lá assim o mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político tá certo isso? não, não tá isso tá absolutamente errado porque se eu apagar esse resto daqui eu tô falando que qualquer partido político pode entrar com o mandato de segurança coletivo qualquer partido político pode entrar com o mandato de segurança coletivo? não é só partido político que tem a representação no congresso nacional então cuidado com essa essa é clássica 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 de prova além de além deles tá os partidos políticos com representação nós temos os S's né? que eu brinquei eu falei assim lembra dos S's por quê? porque nós temos organização sindical nós temos a entidade de classe entidade de classe e olha associação por isso que eu falei pra lembrar dos S's né? entidade de classe e associação só que aí com relação a associação vocês tem que lembrar o complemento do artigo que se refere a ela né? ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano então pra associação ela tem que estar legalmente constituída e ela associação tem que funcionar há pelo menos um aninho belezinha? entendemos? tranquilo não vão esquecer essa hein? tá? não vão cair nessa não sei por que é essa daí aquela que a gente tem assim uma sensação de que pode aparecer na prova de vocês então não vamos errar próximo remédio constitucional mandado de injunção o que eu falei pra vocês na aula que era pra vocês associarem mandado de injunção é porque alguém esqueceu esqueceu não é com i professor não é aula de português porra tá? só pra lembrar mandado de injunção significa alguém esqueceu tá? depois vai escrever na prova esqueceu com i falar com o professor que falou né? eu mato vocês brincadeiras à parte é pra lembrar o que? que o mandado de injunção é o mais diferente de todos mas lembra disso mandado de injunção alguém esqueceu esqueceu o que? esqueceu de legislar mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade soberania e cidadania ou seja tá faltando o que? tá faltando lei estamos diante de uma omissão total ou parcial mas que gera uma situação inconstitucional a falta de norma regulamentadora que impede torna inviável o exercício de um direito previsto na Constituição Federal então se aparecer Tício deseja exercer um direito que não foi regulamentado por lei mas que é assegurado na Constituição Federal Tício vai ter que entrar com o que? mandado de injunção qual é o mandado de injunção mais famoso da história do Brasil? direito de greve dos servidores públicos é assegurado o exercício do direito de greve pelo servidor público civil nos termos da lei a lei não foi feita até hoje mais de uma década atrás houve uma impetração foi impetrado o mandado de injunção e interposto o mandado de injunção e aí tivemos como consequência se uma decisão a gente abordou isso a ideia da teoria concretista em mandado de injunção a decisão do mandado de injunção vai regulamentar o exercício do direito até que surja essa norma tranquilo né? então tá vamos pro próximo olha esse próximo aqui ação popular o que que é pra lembrar da ação popular primeiro ponto legitimidade da ação popular qualquer cidadão cidadão tá então se aparecer na prova pessoa jurídica pode entrar com a ação popular não por quê? porque pessoa jurídica não é cidadão tá então é só pessoa física e pessoa física que esteja no gozo de seus direitos políticos qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular tá e ação popular é pra quê? pra anular ato lesivo ao patrimônio público ao patrimônio de entidade da qual o estado participe ao patrimônio histórico e cultural a moralidade administrativa ou ao meio ambiente nós fizemos até um um desenhozinho em sala né? fizemos um gráfico fazer uma versão resumida dele aqui só pra lembrar né? só pra vocês lembrarem do macetinho visual aí tá olha lá lembra que ação popular lembra legitimidade qualquer cidadão é um mecanismo de controle da administração pública qualquer cidadão pode entrar com a ação popular a ação popular ela avisa o quê? anular ato lesivo ato lesivo ao patrimônio público ao patrimônio de entidade da qual o estado participe ato lesivo ao patrimônio histórico ou cultural ato lesivo os dois M.A. aqui embaixo né? meio ambiente e moralidade administrativa esse foi o mapa mental que nós fizemos na versão grande versão de quadro inteiro lá naquelas nossas aulas lá atrás então lembra lá qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular visando anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade da qual o estado participe patrimônio histórico cultural ao meio ambiente ou a moralidade administrativa lembra que esse cidadão aqui o autor ele salvo comprovada má fé tá salvo comprovada má fé ele fica isento de custas e isento do ônus da sucumbência o ônus de perder eu trouxe até como exemplo eu falei assim lembra lembra da cidade muito quente que tem um prefeito com a sobrancelha muito grande que esse prefeito foi pego com um paletó furado e aí fez um repasse e o cidadão foi lá e o que? o cidadão foi lá e meteu uma ação popular para anular o repasse tá casos hipotéticos né que a gente está falando aqui não sei vocês não devem conhecer nenhum prefeito com a sobrancelha muito grande de uma cidade muito quente que tenha problemas no bolso do paletó direitos sociais direitos sociais eu ensinei um meremônico para vocês era de putaria então eu tenho certeza que vocês devem lembrar do meremônico né ai professor eu não lembro nem do meremônico de putaria eu não lembro aí tá foda hein qual que era o meremônico de putaria mesmo dele? artigo sexto eu falei sexto lembra sexta-feira 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 é pra que? o que que faz na sexta-feira? pra sempre pra sempre transar isso mesmo tá só pra vocês lembrarem do artigo sexto aí pra fechar o que que tá lá no artigo sexto pra gente passar pelo 37 rapidão e ir pro 142 144 e fechar nossa revisão nossa última revisão lembra lá artigo sexto fala dos direitos sociais direitos de segunda dimensão né do ponto de vista da teoria dos direitos fundamentais olha só direitos sociais eu só quero que vocês lembrem que são 11 é a prova de vocês ela é uma prova muito letra fria da lei prova muito letra fria da lei costuma às vezes cobrar colocar a ação é um direito social expressamente previsto na constituição federal exceto pá e aí bota um monte de alternativa tem que marcar que tá errada então lembra lá lembra tem o meremônico lembra de sexta-feira sexta-feira é pra sempre transar lembrando cada professor faz meremônico com aquilo que gosta né então o meu é esse tá lembra lá previdência social né o primeiro PR lembra que alimentação eu tô botando de qualquer jeito aqui porque vocês tem a versão original lá atrás ah não tem professor não copiei aquela vez assiste de novo aí copia porra né mas bem que dá pra tirar só olhar ali vocês conseguem entender tá a versãozinha miniatura dele aqui eu ainda falei assim olha aqui a segurança não tá escrito lá mas aqui é segurança pública segurança pública que entra aqui tá o Mzinho de moradia pois o PR lá da proteção proteção à infância proteção à maternidade aqui o E de educação pois eu falei quando você tá transando tanto faz tá por baixo por cima importante já tá transando então lembra do clássico que nasceu com a constituição em 88 que é o trabalho mas lembra também daquele mais novo que foi inserido por emenda constitucional bem depois que é o direito social ao transporte aí depois você lembra do S com o A ali na frente pra lembrar de saúde e lembra do A com o S ao contrário porque eu falei que aqui fica bagunçado lembra lá assistência aos desamparados eu ainda comentei com vocês na aula eu falei assim cuidado para aparecer assistência aos deficientes isso tá errado porque deficientes é um conceito mais restritivo desamparados abrange não apenas os deficientes como também aqueles que não tem condições para sua própria subsistência aí eu falei terminou no R e agora não tem nada que começa com R não tem problema terminou no R e o principal termina com R o lazer eu falei pra vocês assim é só lembrar pra sempre transar transar é a melhor forma de lazer se você não acha que transar é a melhor forma de lazer você tá transando errado o dia que você transar certo você vai concordar com o professor decora eles prova de vocês como eu sempre falo prova muito letra fria da lei letra fria da lei pode ser perigoso tá e é uma questão que assim não é difícil se eu falar a verdade não é difícil num primeiro momento você olha nossa tem 11 direitos sociais como que eu vou decorar esses 11 não precisa decorar todos mas assim tenta lembrar ter alguma noçãozinha por quê? porque a prova não vai estar em branco escreva aqui os 11 direitos sociais não tá assim prova vai ter lá e vai estar perguntando se aquilo é ou não um direito social consagrado na constituição e aí você vai bater o olho e vai tentar lembrar pra poder acertar eu sempre falo isso continuo repetindo pra vocês não se esqueçam é diferente a questão por isso que é importante resolver questões às vezes você está estudando e tem gente que desanima nossa eu não consigo lembrar as coisas que eu li na constituição pelo amor de Deus a prova de vocês não vai estar em branco né descreva a constituição de 88 não tá tá escrito a constituição você tem que falar se tá certo mesma coisa escreva tudo que tá no código penal militar não, não tá não é isso que vai estar na prova na prova vai ter uma situação e você tem que saber se aquela situação tá correta ou não de acordo com o que tá escrito no texto e aí é que você vai ver que se você estiver estudando repetidamente você vai lembrar do texto e se eu não estudar repetidamente professor se eu não estudar repetidamente aí não vai lembrar né aí não tem mágica não tem como a gente né não tem como salvar artigo 37 rapidão no 37 só alguns detalhes bem relax do 37 primeiro o limpe esse não fui eu que inventei não tem putaria né mnemônico sem graça mas é um mnemônico eficiente tá legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência eu quero que vocês se lembrem que assim nenhum se sobrepõe ao outro eles o que eles convivem harmonicamente a administração pública tem que pautar sua atuação por todos eles legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência vale a ressalva de que a eficiência não nasceu com a constituição de 88 a eficiência é que foi colocada por essa emenda aqui ó quando tá escrito aqui embaixo redação dada pela emenda 1998 ela tá se referindo ao que tá se referindo a F eficiência a constituição nasceu um limpe sem o E tá esse E aqui ó veio depois lembra disso isso é importante veio depois mas não significa que por ter vindo depois ele é mais ou menos importante ele é tão importante quanto os outros e sabe o que que eu quero que vocês tomem cuidado se aparecer na prova assim a constituição de 88 consagra expressamente o princípio da supremacia do interesse público certo ou errado consagra expressamente a supremacia do interesse público tá errado por quê? porque expressamente tá escrito supremacia do interesse público aqui? não o que que tá escrito expressamente? expressamente tá só o limpe supremacia e indisponibilidade do interesse público são princípios implícitos implícitos na forma republicana de estado mas não estão expressos essa derruba bastante gente na hora da prova porque todo mundo sabe a supremacia do interesse público inclusive é um meta princípio do direito administrativo mas assim é um meta princípio mas não está escrito na constituição na constituição que tá escrito é o limpe tá lembra desses cinco fechou tá tranquilo e quem que tem que obedecer a ele esse professor? todo mundo né a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da união estado distrito federal e dos municípios ou seja toda a administração pública direta e indireta certo? certo fácil professor fácil fácil já vi que eu vou gabaritar isso aí isso mesmo vamos gabaritar tá olha só daqui quais são os pontos que eu acho mais perigosos vamos dizer assim né bom primeiro com relação ao concurso tá eu quero que vocês lembrem do prazo esse eu acho bem fácil todos vocês devem ter já visto isso em algum momento da vida de vocês mas vale lembrar prazo de validade do concurso público será de até dois anos prorrogável uma vez por igual período por que que eu falo pra tomar cuidado ah professor mas é fácil pra caralho sabe o que eu quero que você toma cuidado toma cuidado com isso aqui ó de até dois anos por que? se o cara colocar o prazo de validade do concurso público será de dois anos não será de dois anos não será de dois anos tá errado porque será de dois anos eu tô falando o que? tô falando que todo concurso terá prazo de validade de dois anos tá certo? não, tá errado tá errado porque a Constituição tá falando que será de até dois então se eu quiser fazer um concurso que a validade é de um eu posso? posso então são uns detalhezinhos que às vezes passa percebido o cara cortou o até ali arrancou o até arrancou o até fica errado será de dois de acordo com a Constituição a validade do concurso será de dois anos não porque será de dois anos significa o que? significa que obrigatoriamente será de dois anos e não será de até dois prorrogável uma vez por igual período então lembra dessa essa é uma que é perigosa tá? beleza professor essa aí eu já aprendi agora esse daqui esse daqui eu acho interessante por quê? pra vocês verem como é o tratamento do servidor civil e saber a diferença dele servidor civil para militares lá no 142 a gente vai ter a mesma disposição parecida só que ao contrário olha só é garantido ao servidor público civil o que? o direito a livre associação sindical assim como o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica então servidor público civil pode ser associado a sindicato? pode pode fazer greve? pode servidor público civil pode ser associado a sindicato e pode fazer greve como nós vamos ver daqui a pouco mas a gente já viu nas nossas aulas vocês podem ser associados a a sindicato? não vocês podem fazer greve? também não tá? então lembra dessa diferença essa também é uma diferença que eu acho bem 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 interessante pra fim de prova tá? vamos passando aqui pra gente poder ver a maior parte possível daqui eu já vou adiantar é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos exceto quando houver compatibilidade de horários e de qualquer forma além da compatibilidade de horários é possível acumular o que? dois cargos de professor um cargo de professor com outro técnico ou científico a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas tá? lembra desse textinho que eu acho bem interessante tomem cuidado com ele tá? e já vamos passar aqui adiante pra este trechinho específico esse daqui nós fizemos um quadrinho diferenciando autarquia empresa pública social e economia mista e fundação agora nesse momento de revisão o que eu quero que vocês se lembrem né quero que vocês se lembrem que autarquia é criada por lei específica então lei específica cria autarquia e lei específica autoriza a criação autoriza a instituição de empresa pública sociedade economia mista e fundação então o que que é pra lembrar lei específica cria autarquia lei específica autoriza a criação das outras três então autarquia é criada por lei específica as outras três empresa pública sociedade economia mista e fundação elas têm o que a lei autoriza a criação então a lei autoriza a criação dessas três e a própria lei cria a outra e lembra que com relação a fundação lei complementar é que vai definir a sua área de atuação beleza beleza vamos avançar aqui pra gente fechar o nosso encontro de hoje tá eu quero falar só de mais um aqui do 37 pra gente falar do 142 e 144 bem rapidamente pra gente tá todo mundo liberado tá daqui o que eu quero que vocês se lembrem tá bem tá aqui na verdade no parágrafo quarto improbidade administrativa quais são as consequências de improbidade administrativa suspensão dos direitos políticos perda da função pública indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário o que eu quero que vocês tomem cuidado perda do direito político não suspensão do direito político o que perde é a função pública então é só lembrar não tem como perder duas coisas então não perde direitos políticos perde a função pública direitos políticos é caso de SUS pensão e indisponibilidade dos bens até mesmo pra poder ressarcir o erário então lembra desse daqui da improbidade administrativa tá responsabilidade do estado nós falamos membro das polícias militares e corpos de bombeiros militares organizados com base na hierarquia e disciplina são militares dos estados DF e territórios a gente não precisa nem comentar sobre isso tenho certeza que vocês sabem muito bem então vamos adiantar aqui tá pra gente falar olha esse daqui que eu havia comentado com vocês agora há pouco não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares tá bem aqui a previsão não cabe HC em relação a punição disciplinar militar tá tá lá no no 142 parágrafo segundo não cabe habeas corpus em relação a punição disciplinar militar nós já complementamos isso né salvo flagrante ilegalidade bom daqui né olha aquilo que eu comentei com vocês é outro ponto que eu acho importante e que tá no 142 mas nós já falamos militar são proibidas sindicalização é greve e além disso o militar enquanto está na ativa não pode estar filiado a partidos políticos disso aqui é pra lembrar o que enquanto em serviço ativo tá enquanto em serviço ativo saiu da atividade pode se filiar a partido político beleza só lembrar né tem um monte de político cuja origem é militar só lembra que enquanto estiver em serviço ativo não pode estar afiliado a partido político esse é o ponto chave como que funciona a eleição de militar tá no artigo 14 parágrafo 4º do artigo 14 tá fora da emenda de vocês então vocês não precisam se preocupar né aquela regra dos 10 anos e tal bom daqui tá aqui fala que o serviço militar é obrigatório mas eu quero que vocês se lembrem de uma ressalva as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz então se aparecer na prova as mulheres mulheres ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz em tempo de guerra vai todo mundo tempo de guerra todo mundo entra até mesmo até o padre até o padre até a mulher todo mundo beleza mulheres e eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz e aí não precisa fazer nada professor não sujeitos a outros encargos que a lei lê exa atribuir tá pra gente fechar embora eu avisei eu falei isso pra vocês na primeira aula vou repetir já repeti umas 100 vezes vou repetir de novo só tem um artigo que eu acho que vocês tem que ler uma vez por semana até o dia da prova de vocês com relação a minha disciplina e qual é esse artigo é o artigo que a gente passou nós tivemos uma aula só passando ele no quadro por isso que nós não vamos nem repetir o mapa dele e porque ele é um artigo que eu já falei pra vocês vocês tem que ler um bilhão de vezes qual é o artigo 144 tá porque como eu já disse a vocês inúmeras vezes a última prova de vocês por exemplo o último concurso de promoção interna pra sergento das questões da minha disciplina quatro delas quatro três ou quatro delas envolviam o artigo 144 então é um universo bem grande de questões e com certeza devemos repetir aí 30% da prova baseada nele nós fizemos um mapinha dele inteiro agora a gente vai só ler ele juntos pra gente fechar nossa aula fechar nosso último encontro de todos e vocês ficarem aí na responsabilidade de vocês continuar a leitura da constituição com a certa frequência bom o 144 ele traz o que ele traz quem são os órgãos de segurança pública primeira observação que eu quero que vocês se lembrem é que esse 144 aqui tá o 144 é um rol tá chativo então lembra lá 144 é rol tá chativo tá rol tá chativo ou seja só pode existir um órgão de segurança pública que esteja previsto aqui no 144 não tá aparecendo aqui tá mas vai ter mais pra frente lembrem-se que além desses que estão aqui nós temos mais agora tá então a gente encontra aqui polícia federal a gente encontra PRF a gente encontra PFF a gente encontra polícia civil a gente encontra polícia militar a gente encontra o corpo de bombeiros militar né mas a gente encontra mais um que vai aparecer daqui a pouco que é nova de dezembro do ano passado que é a quem as polícias penais polícia penal tá essas polícias penais a federal a distrital e as estaduais tá que são as responsáveis pela segurança dos estabelecimentos prisionais então lembra que vai ter ela mas vamos chegar lá vamos relembrar aqui juntos o que a polícia federal faz nós dividimos num quadro né tudo em três mas olha lá polícia federal instituída por lei como órgão permanente destina-se a apurar infrações penais contra ordem política e social então primeiro ponto PF infração penal contra ordem política e social segundo ponto infração penal em detrimento do que? três coisas detrimento de bens serviços e interesses três então detrimento de bens serviços e interesses de quem? três também união autarquia e suas empresas públicas o que é pra lembrar? sociedade economia mista está fora tá tem mais? tem mais outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme isso é polícia federal o que mais que a polícia federal faz? ela vai prevenir e reprimir três crimes quais são eles? tráfico contrabando e descaminho então PF prevenir e reprimir o que? tráfico contrabando e descaminho o que mais? polícia federal tem função de polícia MAF eu falei assim MAF porque MAF marítima aeroportuária de fronteiras tá e além disso ela exerce com exclusividade a função de polícia judiciária da união então função de polícia MAF marítima aeroportuária de fronteiras e exerce com exclusividade a função de polícia judiciária da união certo? certo vamos pra próxima PRF PFF fácil de grátis só tem que lembrar o que? PRF patrulhamento ostensivo das rodovias federais PFF patrulhamento ostensivo das ferrovias aqui é só lembrar o que? patrulhamento ostensivo só lembrar da palavra ostensiva polícia civil polícia civil dirigida por delegado de polícia de carreira incumbe o que? ressalvada a competência da união que fica com a polícia federal então tirando aquilo que é competência da PF incumbe a polícia civil função de polícia judiciária e apuração de infrações penais exceto as militares vocês lembram daquela aula que nós respondemos questões? tinha um bilhão de questões naquelas aulas todas elas o que? envolvia que você só tinha que saber esse final ponto chave era lembrar disso polícia civil função de polícia judiciária apuração de infrações penais ressalvada a competência da união e excetuadas o que? as militares porque a infração penal militar vai ser apurada pela própria polícia militar então tá por falar na polícia militar qual é a função constitucional da polícia militar? é a função de polícia ostensiva e preservação da ordem pública então polícia ostensiva para preservação da ordem pública e o corpo de bombeiros? o que o corpo de bombeiros faz? o corpo de bombeiros além de desenvolver atividades de defesa civil ele também tem as suas demais atribuições definidas em lei então corpo de bombeiros militar você lembra o que? atividade de defesa civil polícia militar ostensiva para preservar a ordem pública certo? certo polícia civil polícia militar e corpo de bombeiros militar são subordinados aos governadores governadores todos eles são subordinados aos governadores de seus respectivos estados ao governador do distrito federal no caso distrito federal e governador do território no caso do território nós não temos território mas se tivesse seria subordinado governador do território mesmo o distrito federal a polícia civil a polícia militar sendo organizada e bancada pela união eles são subordinados aos governadores certo? certo então polícia civil polícia militar e corpo de bombeiros subordinada a governador Agora, tem uma coisa, que é só a PM e o Corpo de Bombeiros. Só a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são forças auxiliares e reserva do Exército. Então, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros são forças auxiliares e reserva do Exército. Lembra desse, clássico, eu falo para vocês. Parágrafo 5º e 6º, certeza que aparece. Certeza absoluta que ele vai aparecer na prova de vocês. E sabe o que eu acho que vai aparecer também? A combinação do artigo 144 com o inciso 7º, que fala das polícias penais, e o parágrafo 5º A do 144. Por que você acha que aparece, professor? Porque isso aqui é de dezembro desse ano passado. Então, assim, muito recente, cara de prova. O que vocês têm que lembrar? Polícia Penal. Lembra que ela vai existir, Polícia Penal, no âmbito federal. Vai ter uma no Distrito Federal e cada Estado vai ter a? Sua. Lembra que elas são vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem. Que porra é essa? What the fuck is this, professor? Isso, sabe o que é isso? Está falando assim. A Polícia Penal vai ser vinculada, se o Estado, quem é responsável pelo estabelecimento penal, é a Secretaria de Direitos Humanos, a Polícia Penal vai ser vinculada à Secretaria de Direitos Humanos. Se no outro Estado é vinculada a Secretaria de Segurança Pública e Justiça, a Polícia Penal vai ser vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Justiça. No âmbito nacional, ela vai ser vinculada ao DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional. É isso que está falando. Então, já que vai ter um monte, vai ter a federal, vai ter a distrital, e cada Estado vai ter a sua, elas vão ser vinculadas ao órgão que administra os estabelecimentos penais. E o que ela faz? Segurança dos estabelecimentos penais. A Polícia Penal vai ser preenchida por meio de transformação dos cargos já existentes e também por diante de concurso público. Essa é a ideia da Polícia Penal. Tem que lembrar, esse tem que lembrar. Lembra da Polícia Penal, muito novo, muito recente. É típico da banca examinadora cobrar algo nesse sentido. Para a gente fechar mais dois parágrafos aqui que eu quero comentar com vocês, para a gente já fechar. Parágrafo oitavo. Guarda municipal. Primeiro, município é obrigado a criar guarda municipal? Não. Município poderão constituir guardas municipais. Tem número mínimo de habitantes para guarda municipal? Não. Guarda municipal tem função o quê? Função de proteção patrimonial. Patrimônio de quem que ela protege? Patrimônio do município. Proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Só que aí tem um julgado que eu falei para vocês, vocês têm que levar para a prova. Tatuado no cérebro de vocês. As guardas municipais podem o quê? Podem ter poder de polícia de trânsito. Inclusive para aplicar sanções. Se isso estiver previsto na lei que criou, obviamente. Então é possível que a guarda municipal tenha poder de polícia de trânsito. Polícia de trânsito. Já vi um monte de questão. A guarda municipal pode ter poder de polícia ostensiva. Pode? Lógico que não, porra. Polícia ostensiva é de vocês. É da Polícia Militar. Para a gente fechar nossa aula de revisão da Constituição Federal. Parágrafo décimo, trânsito. Parágrafo décimo não nasceu com a Constituição. Essa redação foi incluída pela Emenda Constitucional 82. 82, não é? 82, 2014. Fala de trânsito. Segurança viária. Bom, segurança viária é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Compreende. Educação, engenharia e fiscalização de trânsito. Além de outras atividades previstas em lei. Que eu quero que grava. Que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Esse é o objetivo da segurança viária. Asegurar o direito à mobilidade urbana eficiente. Além de garantir a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. E o ponto principal que eu acho, para a prova de vocês. Lembra que isso aqui, compete a quem? Compete a todo mundo. Compete no âmbito dos estados, do DF, dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira na forma da lei. Então, isso compete a todo mundo. Beleza? A Constituição Federal, conseguimos dar uma olhadinha rápida em tudo. Constituição do Estado de Mato Grosso, os senhores têm que dar uma olhadinha depois com calma. Eu diria para os senhores que assim, eu só acho que vocês têm que tomar cuidado no sentido do quê? O artigo 80, tá? O artigo 80 e 81 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que fala sobre quem, meu senhor? Sobre vocês, sobre a Polícia Militar. O artigo 80 e 81 da Constituição do Estado de Mato Grosso, tá lá. Polícia Militar, instituição permanente e regular, força auxiliar e reserva do Exército, organizada com base na hierarquia e na disciplina, é dirigida pelo comandante-geral. E a escolha do comandante-geral é de livre nomeação e exoneração pelo governador do Estado, dentre os oficiais da ativa, do quadro de oficiais. E aí, associa o 80 com o 66. Ela é dirigida pelo comandante-geral, mas quem tem o comando supremo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros é o governador. Isso daqui a gente acabou de estudar na Constituição Federal, a Constituição Estadual está só repetindo. Comando supremo do governador, mas direção pelo comandante-geral. E a Polícia Militar incumbe o quê? Policiamento ostensivo, preservação da ordem pública, e aqui só tem mais uma coisa de diferente da Constituição Federal. A função de Polícia Judiciária é mili-militar. Mas que é algo óbvio, já que a Polícia Civil apura as infrações penais, tem função de Polícia Judiciária, excetuadas as militares. Então essa é uma função da Polícia Militar. Gente, fechamos. Mais uma vez o mesmo recado da última aula. Estudem, continuem estudando. Espero receber notícias em breve de que os senhores conseguiram, tiveram êxito, foram aprovados. Não tem segredo. É só o quê? Sentar a bunda e estudar. E repetir mesmo. Não se esqueçam. Tem que repetir. Eu sempre brinco. É igualzinho, você vai para a academia, você vai para a academia, você não faz o mesmo exercício 100 mil vezes? Ano inteiro, ano atrás de ano, fazendo o mesmo exercício para você ir melhorando, ganhando, adquirindo massa. É a mesma coisa que você vai adquirir conhecimento. Como? Repetindo. A única forma é repetir. Eu sempre brinco, eu joguei bola a vida inteira. Agora eu já não tenho mais nem joelho mais. Mas joguei bola até o sub-20. E olha, sub-23 ainda eu jogava. Fui machucar o joelho de verdade no sub-23. E eu falo para vocês. A gente treinava lá, jogava bola todo dia. Tinha treino todo dia. Era um saco. Tem hora que você enche o saco de jogar bola. Eu gosto de jogar bola, professor. Vai ter que jogar bola todo dia, o dia inteiro no sol treinando. Vocês vão ver que tem hora que até o futebol enche o saco. Mas você estava jogando lá, o cara mandava você fazer 100 vezes o mesmo movimento. Por semana, sei lá quantas vezes. Eu jogava de centroavante. Não sei quantas mil vezes eu treinei bater pênalti por uma semana. Por quê? Porque era para chegar na hora do jogo, você ia acertar. E eu vou falar para vocês. Estudar é exatamente a mesma coisa. Vocês vão ler 100 mil vezes o negócio. Vão treinar a fazer 100 mil questões que parecem idênticas umas às outras. Que é para quê? Para chegar na hora da prova, olhar a questão e acertar. tomar a escolha correta e conseguir a aprovação de vocês. Beleza? Qualquer coisa, vocês podem contar comigo. Vocês têm lá nas redes sociais. Qualquer coisa, pode mandar dúvida aí que a gente tenta responder e auxiliá-los. Boa sorte, sucesso. Até mais. Abraço. Clic like.